Acessório, produto pro seu carro, Mercado Carro, agora são três lojas, né Daniel? Isso, isso mesmo, Mercado Carro agora expandindo as operações, estamos com três lojas, aqui no Somarcas Auto Shopping, contorno 10.706 Barro Preto e lá na Pampulha, dentro do Via Brasil, Pedro I, 402. Então é o seguinte, agora são três lojas, sabe por que que tá aumentando que agora são três lojas? Porque todas as lojas do Mercado Carro são cinco estrelas, não é isso? Isso mesmo, Bortoni, o Mercado Carro preocupa com todo atendimento, produtos, instalações, a gente procura levar o melhor pro cliente sempre, Bortoni. E é por isso que é cinco estrelas, por isso que tá crescendo e que tem o melhor preço também, eu quero ver essa caixa aqui, ó, no meu carro vai dar um sonzão, hein? Caixa trio, olha que bacana, Bortoni, caixa JBL com os melhores equipamentos a partir de 1999. Tem rádio pra você que dá pra colocar o celular também, não é isso? Isso, isso mesmo, Bortoni, rádio com o próprio suporte celular já embutido no próprio aparelho, lançamento multilaser top demais, R$ 299. E alarme? E alarme, a gente trabalha com as melhores marcas, tá? Temos Positron, FKS, trabalhamos com Costal, todos os produtos da melhor qualidade. E lembrando, gente, acima de R$ 300, a instalação é de graça! Isso, isso mesmo, com próximo de R$ 300, a instalação gratuita. Galera, estacionou, comprou e instalou. É por isso que é cinco estrelas e três lojas. Vem pro Mercado Carro! Vem pro Mercado Carro, galera! Vem pro Mercado Carro, galera!